Olá artistas, sejam muito bem-vindos ao meu canal, o meu nome é João. Já fiz essa pergunta e já me questionei muita vez na minha cabeça. Como é que apareces na câmera? Fazes esse tipo de conteúdos no YouTube, tipo tutoriais? Já me questionei isso muitas vezes. Já tenho esse canal do YouTube criado em 2016. Chegou a altura de dedicar um pouco a isso. Então, qual é o meu objetivo no meu canal? O objetivo do meu canal é fazer tutoriais. Não só mostrar o trabalho final, mas também fazer o tutorial dele. Espero conseguir fazer isso. Neste momento, quem me acompanha, tenho visto alguns trabalhos meus de speedart. De algumas pessoas conhecidas. Vou fazê-lo ainda. Tenho muita mais gente para fazer, já pedidos. E outras por minha autoria. Mas o meu objetivo no meu canal é também fazer vlogs. Este vlog vai servir também para fazer um bocado, um mini take do vídeo. Por exemplo, vou mostrar uma ideia. Tenho feito alguns trabalhos para brilharias. Por exemplo, isso pode ser. Eu lá e cortar o cabelo e fazer um mini take desse trabalho. Não, a ideia é basicamente essa. Eu não sou muito de aparecer na câmera. Estou sempre por trás dela. O meu objetivo agora é fazer tutoriais e falar com vocês e mostrar a minha arte no vídeo, no design e na fotografia. Eu não sou muito de fazer grandes truques nas edições. Faço a minha própria edição. É verdade, eu pesquiso muito para o que fazer bem. E tenho a minha forma de trabalhar. Espero também que o canal e apresentando a essas outras pessoas aprenderem ainda mais. Porque eu acho uma pessoa muito autodidata. Por exemplo, o vídeo eu aprendi sozinho. A ver muito vídeo no YouTube. E vendo vídeos de outros youtubers. E vendo vídeos e outros trabalhos de outros. Estou aqui é mesmo para mostrar a minha forma de trabalhar símbolos. Porque eu não sou muito de fazer grandes truques. Equipamento básico. Os softwares que eu utilizo são os da Adobe. Que é o Premiere, o After Effects, Photoshop, Illustrator e Lightroom. Peço a vocês, artistas. É ajuda no canal. Subscrevam. Tocam no sininho. Coloquem gostos no vídeo. Que vai aparecer muito mais conteúdos novos. Tu aí que estás a me ver. Se quiseres ficar lá, o teu local de trabalho. Queres mostrar o teu carro, a tua moto. Como fazes a cama em casa, por exemplo. Vou ter contigo. E assim a gente se pode ajudar um ao outro. É assim a minha ideia. Espero que gostem. Não se esqueçam. Subscrevam. Mete um gosto. E é assim, artista. E sou Pé Suisse. Fiquem bem.